JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui pessoal às nossas videoaulas do curso de Photoshop CS6. Nós estamos aqui removendo o fundo de algumas imagens. Você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não assistiu as aulas anteriores, essa já é a quarta aula da nossa série aqui dentro do curso de Photoshop, removendo fundos de imagens, tá? Então o que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer esse cartaz aqui, não esse, um cartaz semelhante a esse, será um cartaz para uma banda musical e para isso precisamos remover o fundo da imagem dos cantores que vão compor a banda, tá? Então nós criamos uma série removendo esses fundos. Então nós já removemos dessa menina aqui, que é um fundo branco, né? Então ele é fácil de remover, mas no entanto é fio de cabelo e nós precisamos remover o fundo mantendo os fios de cabelo. Nós já fizemos essa aula, fizemos também a aula removendo o fundo de cabelo dessa moça aqui e removemos o fundo de cabelo aqui também dessa outra moça aqui de boné aqui, tá? E agora nós vamos remover desse rapaz aqui. Então nós começamos com imagens fáceis e vamos dificultando. Então agora essa aqui será a imagem mais difícil de todas as aulas que nós já fizemos até agora, tá? Então deixa eu voltar aqui, né? Eu esqueço que sempre tem gente assistindo o vídeo pela primeira vez, isso é hábito, mas vou voltar aqui. Então aqui, pessoal, eu vou pegar a foto aqui e vou arrastar a foto para dentro desse ícone, acima do ícone do Photoshop, né? Que eu vou soltar na sua área de trabalho. Automaticamente o aplicativo vai abrir a foto para nós, tá? Para essas videoaulas nós estamos utilizando o Adobe Photoshop na versão CS6, tá? Photoshop CS6, tá bom, pessoal? Mas você pode utilizar as versões CS5, as versões CC. Para essa técnica você vai conseguir usar o Photoshop CC até a versão 2016. Já as versões 2017 e as versões 2018, pessoal, a ferramenta muda um pouco, é totalmente diferente, tá bom? Então, pessoal, qual que é o objetivo aqui nessa aula? Nós teremos que remover o fundo dessa imagem aqui e ir mantendo esses fios, tá vendo esses fios aqui, ó? O desafio é remover o fundo das imagens, mas manter esses fios, porque é muito fácil remover o fundo da imagem, removendo os fios. Nós queremos manter os fios, tá bom? Então tá, então vamos lá. Vamos duplicar essa camada, tá? Para isso eu seleciono a camada aqui, eu vou apertar com o botão direito do mouse e vou duplicar a camada. Perceba que em cada videoaula nós estamos utilizando formas diferentes para fazer a mesma coisa. Em aulas anteriores nós duplicamos essa camada utilizando o comando Ctrl J. Agora eu já estou indo com o botão direito e na opção, ó, duplicar a camada. Então, receba que para cada video a gente usa uma técnica diferente que é para você ir aprendendo recursos e maneiras diferentes de trabalhar com o aplicativo, tá bom? Então tá. Então agora eu vou selecionar a camada de baixo aqui. Eu vou vir aqui agora criar uma cor, né? Um preenchimento de cor, uma camada para preenchimento de cor. Vou aqui em cor sólida, tá? Eu vou clicar aqui e vou escolher uma cor verde, tá? Por que eu vou utilizar essa opção? Porque essa opção, ela me permite estar sempre alterando a cor do plano de fundo. Então aqui eu tenho a cor verde. Se eu quiser escolher uma outra cor, basta eu dar dois cliques aqui e eu posso mudar a cor a qualquer momento. Por exemplo, colocar um azulzinho aqui, né? Eu cliquei e perceba que ali a cor muda, mas eu vou deixar no verde mesmo, tá? Então, e depois a gente muda isso aí. Bom, agora vamos selecionar a foto de cima, que é essa foto aqui. Eu vou pegar a ferramenta laço poligonal aqui. Eu vou colocar aqui, é uma difusão de dois pixels aqui em cima. Vou colocar três, três pixels, tá bom? Aqui em cima, tá? E eu vou marcar a opção suavização com serrilhado. E agora nós vamos selecionar essa foto. Bom, o segredo está na seleção, tá pessoal? Embora você não precise para essa tag fazer uma seleção bem certinha, corretinha, mas o máximo que você conseguir, mais próximo, veja só como é que eu estou fazendo. O mais próximo, pessoal, que você conseguir fazer, vai te ajudar a remover o fundo, tá? Na hora de você fazer o refinamento dessa seleção, tá? Então, procura. Deu errado aqui, eu vou começar de novo. Vou procurando passar bem na borda, tá vendo? Tá? Bem próximo mesmo da borda, tá? Ó. O mais próximo você conseguir passar aqui, menos trabalho você vai ter na hora de refinar o recorte, tá? Então, por isso, ó, eu estou procurando, sempre quando eu chego ali naquele ponto, e que eu estou utilizando a tablet aqui, a mesa, e tem um botãozinho aqui que eu, quando eu vou ali, eu clico em cima dele. Deixa eu começar de novo. Então, nós vamos começar, ó. Mais próximo possível, tá? Tenta fazer, ó. Tá vendo? Então, quanto mais próximo da borda que você conseguir fazer a sua seleção, menos trabalho você vai ter na hora de estar refinando essa imagem, tá? Então, tenta caprichar aqui nessa parte, né? Que é para você não ter muito trabalho na hora de refinar o recorte, tá bom? Seleção. Então, vamos aqui. Passa aqui. Veja que eu, ó, eu não estou fazendo com pressa, eu não tenho pressa para fazer isso, tá? Vou fazer devagar. Pronto. Pronto. Veja que a minha seleção foi bem, né? Bem na borda mesmo da imagem. Aqui, ó. Eu vou na opção adicionar seleção. Vou pegar um pouquinho mais da camisa aqui, ó. Se eu passar aqui nessa parte aqui, ele vai jogar essa parte que está fora aqui para dentro, ó. Tá vendo? Passar aqui também, jogar mais dessa parte por fora. Coloquei aqui, ele joga para dentro, tá? Pronto. Então, agora que nós conseguimos selecionar, vou vir aqui refinar a aresta. Olha só o tanto que ele me ajudou, né? Aqui já consegui um bom resultado, porque eu coloquei aquela difusão de 3 pixels e porque eu procurei fazer o recorte mais próximo possível da borda da imagem. Então, agora, tudo que eu tenho que fazer aqui, eu marcar raio inteligente e na opção raio, eu vou observando a foto, tá? Um detalhe, quando o fundo foi removido, revelou para mim aquela cor verde que eu criei ali, tá? Para que essa cor verde apareça por trás, eu venho aqui em Exibir, clico aqui nessa opção e aqui eu venho na opção em Camada, que aí ele vai mostrar o plano de fundo que eu criei lá, tá? Ok? Agora aqui eu vou pegar aqui em raio, pessoal. Eu vou puxando devagarzinho e observando aqui. À medida que eu vou puxando aqui, ele vai devolvendo os detalhes que foram perdidos ali. Então, olha só. De olho na foto e puxando aqui, aumentando o raio, tá? Vamos aumentar. Ó. Pronto. Ele já devolveu bastante fio para mim. Então, aqui junto com os fios, ele devolveu também algumas sujeiras, algumas imperfeições, tá? Mas, para nós, pessoal, ó, aqui é o máximo que nós vamos. Se eu for mais aqui, deixa eu ver se dá... É, aqui já não fica legal. Então, o máximo é aqui entre 23,2. Para essa foto, é claro, né? Para cada foto, ele vai ter a sua particularidade. Então, veja que eu já consegui devolver as mechas e devolver já os fios ali em cima, tá? Bom, aqui eu posso estar mexendo aqui no contraste, posso aumentar um pouquinho, tá? Vou ver se vai dar certo, tá? Às vezes, também não dá muito certo. Então, a gente tem que estar atento nisso aqui, ó, para ajudar no recorte ali. Bacana. Vamos colocar um pouquinho de fusão, ó. Perdi os pontos ali. Então, não é interessante. Vou diminuir mais. Ó, voltou os fios, né? Eu tenho que manter os fios, pessoal. O objetivo é manter os fios. Aqui em aresta, eu vou recuar para valor negativo. Eu faço mais recorte, tá? Eu entro para dentro da imagem, eu corto mais. Valor positivo, eu saio para fora, devolvendo mais detalhes. Então, você vai... Eu vou devolver detalhes. Eu tiro os detalhes depois, tá? E vou pegar a difusão, vou diminuir, tá? É, e o que mais eu posso fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Contraste. Contraste, eu vou diminuir também. Pronto. Eu quero manter os fios lá em cima a qualquer custo, tá? Aqui, eu vou descontaminar a aresta, tá? Ok? Agora aqui, eu vou diminuir para cá. Ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Bacana. Pronto. Já não ficou legal. Então, esse aí é testando. Agora aqui, eu vou aqui em intensidade. Vou aqui em saída para nova camada com máscara de camada, tá? Clico na setinha e escolho essa opção. Clico aqui em OK para criar uma nova camada com máscara. Pronto. Veja que ele criou a nova camada para mim. E ele me deu a máscara. É nessa máscara que nós vamos trabalhar agora. Então, aqui agora a gente vai ampliar o zoom. Perceba que eu fiz o recorte, ó. Mas mantive os fios, né? Porém, tem algumas sujeirinhas que nós vamos limpar. Eu vou ampliar o zoom para esta área. Vindo aqui na caixa de ferramentas, se eu for pegar a ferramenta pincel, pessoal. Que está aqui atrás, aqui. Tá? E aqui, ó. É provavelmente a cor branca e a cor preta. Vai estar nessa posição. É... Se você não tiver com a cor branca e a cor preta aqui. Se você tiver, por exemplo, com a outra cor qualquer ali. Você vai... Ó. Por exemplo, faça de conta que você está com vermelho ali. Eu tenho que voltar para preto e para branco. É basta você pressionar a tecla de atalho, letra D, em seu teclado. D, a tecla de atalho, no seu teclado do computador, voltou para branco. Percebeu? Pronto. Então, aqui agora, você vai pegar e vai fazer o seguinte. O preto para cima apaga e o branco para cima você devolve o que foi apagado. Restaura, tá? Então, a tecla de atalho para isso aqui é a letra X em seu teclado. X, preto. X, branco. X, preto. X, branco. Então, aperta X e você pode estar alternando entre branco e preto. Então, você vai dizer assim, ó. Branco é... Preto é borracha, tá? Branco, lápis. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora pegar, então, o que é branco, né? Borracha... Vamos pegar o... Ó, esse aqui, o preto com lápis. Clica aqui dentro dessa máscara preta aqui, ó. Aqui dentro. Você vai clicar aqui, tá? E agora, viremos. Aumenta o tamanho do pincel aqui, ó. Clica com o botão direito. Vamos escolher esse pincel aqui. E a dureza dele, eu vou colocar aqui para 50. Não vou deixar ela em zero, tá? Tá vendo? Essa configuração... Ó, o pincel está grande, você diminui, tá? Vou diminuir aqui, ó, tá? Para quê? Para eu apagar... Vou colocar bem pequenininho. Para eu apagar essa sujeira que tem aqui, ó. Tá vendo? Sujeiradas aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu vou aumentar aqui o pincel aqui e deixar em zero. Porque esse dele vai dar um resultado melhor, tá? Só que bem pequeno. Aqui, ó. Vendo? Então, a gente começa a limpar as imperfeições aqui, tá? Tá vendo? É uma foto realmente mais trabalhosa do que as anteriores, tá? Ela é mais difícil, mas se nós queremos um bom resultado, vamos ter que botar a mão na massa e trabalhar um pouquinho mais do que as outras, tá? Vai dar trabalho realmente. Vendo? Eu vou limpando. Ó. E mantendo a mecha lá, tá? Alguns fios eu vou ter que sacrificar, mas depois a gente restaura os fios, tá? É só para limpar. A gente tira alguns fios que estão aqui só para fazer a limpeza. Depois a gente devolve esses fios aí utilizando a cor branca aqui, tá? Então, vai ficar bem legal. Vamos aqui em cima, ó. Pronto. Fiz a limpeza, ó. Diminuo o pincel um pouquinho. Vou limpar mais. Eu vou diminuir ele até chegar ao número 1 lá em cima, ó. Aqui. Tá vendo? Aqui, aumento. Apago aqui. Fiz essa limpezinha ali. Aqui eu não mexo muito nessas áreas, essas sombras aqui você pode deixar. É porque nós vamos, você tem que ter em mente o seguinte. Que essa foto, você vai utilizar ela para fazer uma montagem. Nós vamos fazer um cartaz. E não o cartaz, ele tem um fundo. Então, essa sombra que está do cabelo aqui, nós vamos deixar ela aí, onde ela está. Ela vai nos ajudar na composição lá na montagem da arte do cartaz. Então, aqui eu vou remover esses aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aqui a gente remove. Ó, olha só. Vou passar aqui. Aqui, ó, então alguns fios a gente manda fora. Manda embora, tá? Ó, limpando aqui, ó. Aqui, pronto. Olha só que bacana, né? Pronto, ó. Olha só como é que já ficou legal, tá? E agora a gente passa para cá. Vamos limpando aqui também, tá? Vou aumentar o pincel. Epa. Aqui, ó. Vamos tirar essa sujeirinha aqui. Ó. Ok. Esse cuidado todo você vai ter só nas áreas, né? Onde é mais delicado. Onde tem... Aqui, vamos limpar aqui, ó. Ok. Ó. Pronto. Eu apaguei aqui. Aí eu quero devolver uma parte que eu apaguei aqui. O que que eu faço? Pressiona a tecla X no meu teclado. A cor vai mudar para branco. Aí eu pego e devolvo. Tá vendo? Ó. Olha só. Aí se a gente... Tá vendo? Ó, que legal. Ó. Aí eu vou refazer algumas mechas ali, ó. Ali em cima, ó. Né? Aí a gente vai, ó. Tá vendo? Eu tirei as mechas para limpar. E agora eu vou devolver as mechas. Com o pincel ali, tem que ser bem fininho. Para eu poder conseguir as mechas finas. Então, colocar ali em um, dois. Tá vendo? Né? Eu consigo colocar as mechas finas aí de volta. Tá vendo que primeiro eu tirei, né? E agora eu estou devolvendo elas de volta. Eu tirei só para limpar a impureza que estava por baixo, tá? Ó. Isso aí é assim que a gente vai fazendo em toda a nossa foto até limpar ela. Tá bom? Então, vamos colocar o preto. Pressiona a X. E aumenta o tamanho do pincel de novo. E assim você vai limpando. Então, agora eu vou adiantar um pouquinho aqui esse processo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Ó. Estou limpando aqui em volta da camisa, né? Ó. Bem. Ok. Então, perceba que eu vou limpando tudo em volta. Aqui, já limpei aqui em volta do cabelo, tá? Ok. Aqui em volta da barba. Sem apagar os fios. Pelo amor de Deus. Não apaga os fios, não. Aqui, essa área aqui não precisa fazer muita coisa. Aqui já está bacana. Pronto. Então, você perceba que primeiro eu apaguei, né? Agora, nós vamos restaurar, vamos restaurar então os fios agora perdidos. Aqui eu vou restaurar aqui. Aqui eu apaguei muito a roupa dele. Então, eu vou pressionar X, é o mesmo que eu pressionar aqui, para o branco ir para frente. Tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir o pincel aqui, ó. Passar bem na borda para devolver um pouco a roupa dele que está aqui, ó. Então, o branco, ele devolve aquilo que foi apagado, tá vendo? Ó. Por isso que a gente utiliza a máscara, tá? Lembrando que essa técnica só funciona você clicar dentro da máscara. Então, eu devolvi aqui um pouco da roupa dele aqui. Certo? Olha lá. Bacana. Agora, ali, para muita gente já estaria bom. Até para mim mesmo. Mas, eu quero devolver alguns fios que foram perdidos na edição. O que a gente faz para estar devolvendo esses fios? Ó. A melhor maneira que você faz é o seguinte. Tem essa foto aqui embaixo. Quando você criou uma nova camada, aquela foto, a foto original ficou aqui, a plana de fundo cópia. O olhinho dela está oculto. Você clica dentro dele para revelar a foto de novo. Vai aparecer a foto com todos os detalhes novamente em seu local. Ok? Então, eu revelo a foto clicando aqui. E volto para a máscara de camada ali em cima. Eu clico aqui dentro. Dentro dela, tá? Mantenho a cor branca agora aqui para cima, tá? Mantenho a cor branca para cima. Porque agora, o processo é devolver, restaurar. Tá? Então, aqui o pincel, eu vou colocar ele no tamanho 1. Tamanho nozinho. Para fazer esses fiozinhos fininhos aqui. Tá? E quando for alguma parte maior, tipo uma mecha dessa aqui que eu quiser devolver, aí eu aumento o tamanho dele. Então, vamos lá. Vou ocultar para mim ver. Ó, a mecha ali está no local. Não precisa, não tem muito o que devolver. Então, tem pouca coisa para a gente devolver. Então, vamos começar aqui pela parte de trás aqui que eu quero devolver algumas mechas, tá? Aqui não. Vamos começar onde a gente consegue vê-las melhor. Que é aqui onde tem muita mecha, tá? Bom, primeiro eu vou ver aqui o que eu perdi aqui que eu preciso restaurar. Oculto a foto, clicando no olhinho. Então, eu preciso restaurar o quê? Esses fios aqui para cima. Eu perdi muito deles, tá? Perdi aqui. Então, vamos recuperá-los. Clica aqui dentro. Tá vendo? Os fios estão lá. Então, agora pega aqui, clica dentro da máscara, tá? Escolha a cor branca aqui, tá? Pega o pincel ali, ok? E coloca aqui em um. Bacana. E você agora vai passar por cima, ó, desse fiozinho para restaurar eles, ó. Tá? Não se preocupe. Ó, agora você não vai ver nada. Mas depois, quando você terminar isso aí, você vai perceber que esses fios estão sendo devolvidos para o cabelo, tá? Pronto. Então, eu terminei de passar aqui e retocar todos os fios que eu quero devolver. Agora, vamos voltar aqui na máscara aqui. Eu vou clicar aqui dentro do olhinho para a gente ver os fios. Então, aqui estão os fios de volta no cabelo, tá? Olha só. É? Bacana, né? Agora, vamos, então, remover as camadas de baixo e vamos deixar somente a camada da foto, tá? Então, aqui, pessoal, a gente elimina essas camadas aqui, ó, tá? Eu vou eliminar elas, ok? Aqui eu crio uma nova camada. Aqui eu selecionei e criei uma nova camada aqui, tá? Criquei em criar uma nova camada. Para que essa nova camada? Essa nova camada eu vou usar para mesclar com essa aqui, tá? Eu vou clicar com o botão direito dentro dessa máscara e vou aplicar a máscara de camada. Então, o efeito foi aplicado, ok? Então, agora, eu vou selecionar aqui, tá vendo? Que se eu quiser ver isso aqui sobre um outro fundo, eu dou dois cliques aqui, por exemplo, vamos ver sobre a cor azul como ficou o recorte. Olha lá. E é sobre um tom azul, né? Sobre um tom mais escuro, que lá nós vamos fazer as imagens lá serão tipo um cinza escuro. Então, vamos colocar aqui para a gente ver como é que ficaria. Olha lá. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Né? Lá no fundo que nós vamos criar lá. Então, para isso, é que é interessante você criar sempre uma máscara aqui, ó. Tá? Que essa máscara é você... Máscara de preenchimento. Preenchimento de cor. Que você sempre pode estar alterando a cor para fazer testes, né? Para saber se vai combinar o recorte, se as sobras que você deixou aí vai estar combinando lá com a imagem que você vai utilizar como plano de fundo. Então, aqui nós já alcançamos já o nosso objetivo. Para mim, já está legal para o que nós vamos fazer lá. Então, agora vamos eliminar todas essas camadas aqui de baixo, que não precisamos mais delas, tá? Vou excluir, ok? Pronto. Agora é só vir aqui em arquivo e salvar como. Ok. Coloca aqui. Vou colocar o nome daqui. Ok, tá? Vou escolher a pasta. Vou colocar naquela pasta cantores de banda, né? E o formato sempre Photoshop, tá? Pronto. Agora a gente já pode estar fechando isso aqui. Bom, com essas imagens que nós recortamos, já é possível nós fazermos o nosso cartaz. Então, nós vamos criar um novo arquivo e vamos criar o nosso cartaz, tá? Olá, sou Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo ao canal JM Design Gráfico. Para não perder as nossas videoaulas, marque o vídeo como gostei. Clique no botão assinar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho receber notificações. Marque a opção todas. Clique em salvar. Pronto. Agora você tem acesso a todas as videoaulas. Par trustas com o conhecimento. Vamos lá. Vamos lá. Pronto.